Influências cristãos que vivem o evangelho light para agradar o mundo porque estão preocupados em perder seguidores mas não querem falar a verdade na cara de quem está lá fora para confrontar é um bando de gente dizendo eu sou de Deus é porque está na moda dizer que é de Deus mas não larga a vida de pecado que carrega meu Jesus me ajuda, vou me jogar pedra depois disso aqui vou falar o que Jesus mandou, vambora pessoas que tiram texto do contexto para dar base às suas fábulas e invenções sem perceber que as mesmas estão indo contra os princípios bíblicos nem todos na terra são filhos de Deus tem gente na terra que é filho do diabo e quem falou isso não fui eu, foi Jesus quem ouve esta palavra e não põe em prática, disse ele não é filho de Deus, é filho do diabo porque Deus ainda procura pregadores que pregam o que o povo precisa ouvir não o que o povo quer ouvir então verdadeiros que me ouvem vocês não serão amados muitos irão te odiar irão te jogar pedra pela verdade que sai da tua boca dizendo quem é esse para falar o que está falando esse que vem até vocês foi escolhido no ventre da mãe não é mais ninguém, é só um igual a qualquer outro